Você sabe quando que o MEI perde direito aos benefícios do INSS? É o que eu vou explicar pra vocês em menos de dois minutos aqui no quadro Minuto MEI do canal Tenha Renda. Seja muito bem-vindo! Toda pessoa que contribui com o INSS de alguma forma, ela obtém, em algum momento, um negócio chamado de qualidade de segurado. E pra nós, microempreendedores individuais, essa qualidade não é adquirida da noite pro dia, como acontece, por exemplo, com as pessoas que trabalham de carteira assinada. Alguns benefícios, como auxílio-doença, por exemplo, é preciso ter um tempo mínimo de contribuição para que você tenha direito a recebê-lo caso precise. E vale lembrar que se você contribuía em outra modalidade, vamos imaginar aqui que você trabalhava de carteira assinada e passou a ser MEI, a qualidade de segurado vai continuar. Não vai começar a contar do zero simplesmente porque antes você era empregado e passou a ser um empreendedor. E agora, gente, eu quero falar a respeito da perda da qualidade de segurado, porque isso também existe. E se você deixar de pagar o seu boleto DAS durante um período de 13 meses, você vai perder essa qualidade de segurado e ela voltará a contar do zero a partir do momento que você regularizar os seus débitos, exigindo um mínimo de carência ali para cada tipo de benefício que você venha a precisar. Beleza? Então, fica aí essa dica muito importante. Deixo agora na sua tela o link do vídeo que explica passo a passo como acessar o site ou o aplicativo oficial da Receita Federal para emitir o seu boleto DAS. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri